Olá, como estão todos? Boa tarde, eu sou o Matheus Wilde da Wilde Móveis e nós estamos hoje aqui na Carlos Mangabeira, bem próximo ao Nicolinha, Santa Casa, ao SESC, ao Colégio Espírito Santo. Estamos aqui hoje, e aí Luísa? Matheus, de novo nesse tour que nós estamos fazendo sábado à tarde, pela Wilde Móveis, hoje essa casa aqui, vou te convidar se tu quiser fazer a volta para te ver, muito linda, maravilhosa. Vamos fazer a volta, com certeza. Então, vamos mostrar para vocês hoje um imóvel que está para locação na Wilde Móveis. Uma casa ampla, com bastante espaço, que fica na Carlos Mangabeira. Duas quartas do centro, da 7 de setembro, meia quadra do Nicolini, SESC, meia quadra do SESC. Aqui a gente tem essa sala bem ampla, detalhe, a lareira, que todo mundo busca, né? Aqui na nossa cidade é bastante frio, a lareira, uma sala bem ampla. Tem parquê com ar-condicionado também. Aqui vamos ver o primeiro quarto, o primeiro dormitório, que tem também ar-condicionado, essa janela aqui da direita. Bem ampla, com parquê também. Sim. Uma casa bem segura, bem fechada. Aqui a gente tem a visão, aqui está o prédio Torre Ideal Casar. Aqui nós temos a visão da Santa Casa. Aqui bem na esquina o Nicolini, né? Então, dois ar-condicionados já. Ela tem garagem, tem churrasqueira, tem lareira, iluminação. Então, para o quarto, para o quarto, seja no caso casal, no caso para a criança, né? Já está rosinha, já pintadinha. Ela também conservada, né? Ali uma janela com bastante claridade também. Isso que nós já estamos, são 6h27, né? Para o pessoal poder ver também. Agora aqui vamos para o corredor, o banheiro. Temos mais um banheiro aqui, todo já completinho, com móvel, com espelho, com box de vidro. Aí o que chamou a atenção é que essa casa, ela era, acho que até aí, depois eles fizeram essa reforma. Foi aumentar. E fizeram essa cozinha bem ampla aqui, com essa... Com bastante espaço aqui, dá para fazer uma área verde, né? Um jardim bem amplo. Uma sala de estar e jantar, né? Com cozinha. Torneira de água quente. Aqui a gente tem a churrasqueira. Aqui segue onde é o pátio, né? A área de entrada. E aqui a gente tem mais a lavanderia ainda também nessa lateral aqui, com mais uma área. Então fica o convite para vocês virem conhecer essa opção, mais essa opção de locação da Wild Mocs. Tchau! Tchau! Tchau!